Vendi meus centros automotivos, consegui a importação da Citroën, que é uma história longa, e comecei a trabalhar com carro importado em 91. O que é interessante é que em 92, quando comecei a nomear a rede, eu fui no Rio e eu tentei convencer uns 10 ou 12 empresários de automóveis locais, ou seja, cariocas, a ter concessionário a Citroën. Ninguém quis. Por quê? Não, isso daqui não vai funcionar, carro no Brasil é GM, Ford, Fiat, Volkswagen, carro importado no Brasil não vai funcionar, etc. E o que também é interessante é que os 10 grupos com quem eu falei faliram nos 15 anos seguintes. Não sobrou viver um. Caramba! E o que acontece com o mercado, e está acontecendo agora com o carro elétrico, que é o seguinte, quando você tem uma tecnologia nova que chega, por exemplo, carro elétrico, televisão a plasma, que é disruptiva em relação à tecnologia antiga, os líderes geralmente no mercado antigo, eles não são mais líderes no mercado novo. Porque o líder do mercado antigo, ele tem muito a perder. Então ele não quer que a nova tecnologia realmente funcione. Então, por exemplo, você paga a lâmpada. A Fiat tinha 60% do mercado mundial de lâmpada. 60% do mercado mundial. Hoje ela não faz mais lâmpada. Por quê? Porque lâmpada hoje é tudo LED, eles continuavam com aquelas fábricas antigas de fazer a lâmpada a vácuo, etc. O mercado mudou tudo para LED. Hoje são os coreanos que fazem lâmpadas ou chineses. A Philips fechou, tinha 60% do mercado, fechou todas. Caramba! Hoje, basicamente, a Philips faz equipamento médico, que é coisa que dá margem. Porque, te diagnóstico médico, porque fazer lâmpada não dá para brigar com o coreano ou com o chinês. Televisão a cor. Se você pensa na época, televisão aquela de tubos, você tinha sempre Toshiba, você tinha Philips, você tinha... Hoje, televisão a cabo, ou televisão a plasma, é Samsung, LG e algumas marcas chinesas e acabou. É isso aí. O líder de antigamente não continuou líder hoje. Mesma coisa com o avião. Motorola, todo mundo era Motorola. Motorola e Nokia. É. E hoje, BlackBerry também. BlackBerry. Em tempo de BlackBerry desapareceu. Mudou a tecnologia e acabou tudo. É, é isso mesmo. Mudou para os smartphones e já não... E agora, essa revolução de carro elétrico vai mudar muita coisa no panorama de automóveis. Mas, mas, o problema ou a vantagem dos fornecedores tradicionais de carro a combustão é que todo mundo está se enganando sobre o potencial de carro elétrico no nosso planeta. Porque o carro elétrico, ele com certeza é uma solução parcial para a mobilidade humana. Ele não é a solução. Ele nunca será a solução. E eu falo nunca, porque eu falo aquilo que eu penso. Então, esses analistas, por exemplo, quando você pega o mercado, qualquer mercado, eles pegam aquelas curvas em S, né? Onde você tem o Early Adopter, que é aquele cara que compra um iPhone e no dia que sai, ele vai às duas da manhã, faz fila a noite inteira, porque ele quer ter o primeiro iPhone. Ou aquele negócio lá que eles fizeram agora. Parece o franguinho da sadia. É. Então, você tem aquele cara que esse se chama o Early Adopter. Depois você tem... Então, a curva, ela é assim. Então, você tem o cara que experimenta antes de qualquer coisa e corre risco. Ele sabe que ele vai pagar mais caro. Não se incomoda. Ele sabe que a tecnologia pode ter problema. Ele não se incomoda. Ele quer ser o primeiro a ter uma tecnologia nova. 3%, 4%, 5% da população mundial é assim, ou dos consumidores. Depois você tem a curva, quando começa a subir, de 5% a 10%. Depois você tem o que eles chamam de Early Majority, que a tecnologia já está um pouco mais madura. E depois você tem os Lagards, que são os retardatários, que compram a tecnologia, uma vez que, assim, já está comprovada, não tem mais risco. Aquele sujeito mais conservador. E quase quando ele não consegue mais escapar, né? Não tem como ele não ficar fora daquela tecnologia. Talvez nem vende mais o outro produto. Exato. Então, por exemplo, eu comprei um BlackBerry super cedo, mas eu fui um dos últimos usuários de BlackBerry. Meus filhos tiravam o saco de mim. O que você está fazendo com esse dinosauro aí? Eu demorei para passar para iPhone, porque eu gostava do BlackBerry. Então, o que acontece? Você pega a curva de máquina de lavar roupa. É assim. Quando chegou a 10%, 15%, explodiu em 4, 5 anos, 80% dos usuários americanos tinham máquina de lavar roupa. E idem máquina de lavar louça, idem televisão preto e branco, idem rádio, idem celular, idem televisão colorida, idem celular, idem computador. Agora, o problema é o seguinte, é claro que é melhor eu ter um celular do que não ter. É claro que é melhor ter uma televisão a cor do que uma televisão preta e branco. Não é óbvio que o carro elétrico é melhor que o carro a gasolina. Ele pode ser para o meio ambiente. E cuidado. Foi muito interessante, só um parênteses. A gente está falando do carro, não do pré-produção e pós-vida dele. Foi muito bacana o episódio aqui na terça-feira com o Daniel Grespan da Toyota, da Toyota Gazoo Racing, né? E ele me... Eu não sei se eu lembro o número exatamente, mas era algo assim, estou com a certeza. É 1,690. Que é uma coisa que eles têm na Toyota que eles falam, o que eu gasto, tanto de material, mão de obra, recurso, tal, 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 para fazer um carro elétrico, eu faço 6 híbridos plug-in e 90 híbridos convencionais. Então, assim, beleza, vamos mudar matriz energética, geração de energia, poluição, tal, 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 mas em todo o resto da cadeia que você teve que comprometer para fazer aquele carro. Então, não é tão óbvio assim. Em português, a gente fala do berço ao túmulo. Sim. Então, em inglês, é from cradle to tomb, que é o seguinte, é do berço, ou seja, a mina que tira o lítio, a fabricação da bateria, etc. Até depois a recuperação de tudo isso daqui a 40 anos. Então, o carro elétrico, se você só olha o carro em si com o usuário, uma vez que o carro já está pronto, com certeza ele é muito mais ecológico do que um carro a gasolina. Mas, do berço ao túmulo, é que tem muita conta diferente. E a Toyota, e nós vamos falar muito da Toyota hoje, a Toyota é uma empresa, eu admiro muito, mas tem muita coisa na Toyota que é muito estranha. E eu vou contar para vocês isso daí. A Toyota não foi na revolução de carro elétrico. Não foi. Não foi mesmo. Mas não tem a 100% elétrica. Por várias razões. Uma delas é o seguinte, a Toyota tem 40% do mercado no Japão. Ela vende 2 milhões de carros no Japão com uma bela rentabilidade. Então, no mercado doméstico dele, eles têm 40% do mercado. E, no Japão, não vende carro elétrico. Por quê? Share de carro elétrico no Japão, 1,5%. Caramba. Menos que do Brasil. 1,5%. Por várias razões. Por que que japonês não compra carro elétrico? Primeiro, não tem incentivo fiscal para carro elétrico no Japão. Tá. Ótimo ponto. E países onde não tem incentivo fiscal, a venda de carro elétrico, pruf, desmorona. Que nem desmoronou na Alemanha. Então, primeira razão. Não tem. Segunda razão. Então, no Japão, o pessoal anda pouco. Porque, só um parênteses, você acaba mascarando um pouco a eficiência do carro elétrico quando você pega e mete um incentivo. Porque o preço também é um indicador de eficiência. Claro. Da cadeia inteira. Da cadeia inteira. Então, segunda coisa. No Japão, as pessoas... O americano roda, em média, 23 mil quilômetros por ano. O brasileiro roda 13. O chinês roda 11. O japonês roda 7. Tá. Porque lá é muito pequenininho, uma ilha super apertada e tem metrô, tem trem de alta velocidade. O estado de urbano é muito boa. É. O pessoal não precisa usar carro. E lá, por exemplo, quando você compra um carro novo, você tem que mostrar que você tem um local para estacionar teu carro. Então, os carros usados lá são todos exportados para a África, alguns países da América do Sul, etc. Então, o que acontece? Primeiro, o cara roda pouco. Então, ele não recupera a economia do sobrecosto do carro elétrico. Segundo, tem muito carro elétrico no... Tem muito carro a gasolina no Japão, que é pequenininho, e já faz 17, 18 quilômetros por litro. Nossa, aqueles Suzuki pequenos, aqueles... E mesmo da Toyota. Então, assim... E os híbridos? O híbrido vende bastante lá? Eu vou chegar no híbrido. Então, o que acontece? Não tem muita vantagem de você comprar um carro elétrico lá. Você roda pouco. Japonês estaciona carro na rua. Se você vai no Japão, você vê. Ninguém tem garagem lá, porque não tem espaço. Ninguém tem garagem. E o carro elétrico, ele tem um problema. Onde eu carrego?